Eu sonhei Toda noite com você Tentei De algum jeito esquecer Mas não pude esquecer do teu sorriso Eu pensei Que ninguém no mundo inteiro iria me fazer sentir O que eu estou sentindo agora por você Se você estiver sentindo mesmo o que eu sinto aqui De repente a gente pode se entender Entreguei Pra você o meu coração E te dei A minha mais linda canção Vim dizendo que eu estou apaixonado Por você Me perdoa se eu falei as coisas rápido demais É que eu tinha que abrir meu coração Se você estiver sentindo mesmo o que eu sinto aqui Guarde no seu peito a minha canção Na, 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 na Na, na, na Eu sonhei toda noite com você E tentei de algum jeito esquecer Mas não pude esquecer do teu sorriso Eu pensei Que ninguém no mundo inteiro iria me fazer sentir O que eu estou sentindo agora por você Se você estiver sentindo mesmo o que eu sinto aqui De repente a gente pode se entender Na 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 na